Aperta! Mais uma menina precisa andar pra dar aqui. Se ele atirar muito rápido, vai ser difícil acertar tudo. Chegou assim? O outro se leitou. Que que eu faço pra ele? Um lança-granadas? O que é que eles acham essas merdas? Tudo por aquela pessoa. Então ele aliado àquele cara que pôs a máscara em mim? Eles viram medo. Eu quis priorizar a precisão. Mas toda essa defesa ficou chuteada de parecer que eu não queria me matar. Como é que eu sei? Mas eu sou um tempo. Achei ele! Como é que é? Desde quando eu consigo fazer isso? Essa é uma habilidade muito foda. O meu verdadeiro nome nesse momento. É trivial. O que importa agora nesse reino É que eu sou um sniper mascarado! Droga! Eu não sou muito uma bumbar e só eu tô virar! Acerta bem aqui! Você consegue, não consegue? Eu não vou implorar pela minha vida! Nem me suicidar! Eu vou me entregar ao inimigo! E aí, Erika! Me fala se não é um jeito legal de morrer! Caramba! Que risada inicial! Sniper, pena branca! Se você se encontrar com a família, com a família que eu ou com ele, Eu quero que te deixe a todos! Que eu... Me mantive vivendo uma vida legal até o final!